O sexismo infringe a minha liberdade de imprensa quando cria a falsa crença de que não posso reportar como sou e por ser quem eu sou. Me assumi uma mulher trans e fui demitida depois de apenas algumas horas. Essa foi apenas a primeira batalha de uma longa luta de resistência contra a misoginia e a transsobia. No último ano, os casos de violência contra mulheres jornalistas cresceram 250% no Brasil. Salto aos olhos a falta de diversidade nos cargos de liderança e chefia da grande media brasileira. Eu exijo o fim da conivência com a falta de presença feminina nas tomadas de decisões e encargos de destaques na grande media brasileira. Já fui alvo de diversos ataques nas redes sociais.